Brasil, meu Brasil brasileiro, meu molato inzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, quita, pambuleio, pita, ginga O Brasil, do meu amor, terra de nosso senhor Brasil, pra mim, pra mim, Brasil Ah, abre a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Puta o rincón no congado Brasil, pra mim Deixa cantar de novo o trovador A merengue e a luz da lua Toda a canção do meu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido rendado Brasil, pra mim, pra mim Brasil 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 Derrabou eu gostosa Da morena cestrosa De olhar indiscreto O Brasil, samba, quita, pambuleio, pita, ginga O Brasil, meu amor, terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Onde eu marro a minha rede Nas noites claras de luar Brasil Pra mim Ah, ouve essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede É onde a lua vem brincar Ah, esse Brasil livre e pequeno É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil Pra mim Brasil Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil 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 Brasil